O Francisco Beltrão nos parará, a pessoa votou e a pessoa que tem mandado de cumprir a direção na hora que a gente chega, ela se compra o material de pedagogia do convicador. Essa operação é coordenada pelo Ministério da Justiça e é a polícia civil que cumpre os mandados em cada estado. A operação contra o abuso, a pessoa votou e a pessoa votou e o jeito que a gente chega, ela se compra o material de pedagogia do convicador. A pena vai de um...